A Feira de Livros da Cooperativa Cultural chegou à UFRN. A programação está cheia de atividades artísticas e culturais. E a nossa equipe foi até o Centro de Convivências conferir tudo o que rolou por lá. Os estandes mudaram o cenário no Centro de Convivência da UFRN. É que está sendo realizada a Feira de Livros, em que 12 expositores exibem os materiais. A novidade dessa edição é que apresentações culturais diversificadas estão inseridas na programação do evento durante toda a semana. Na edição de 2017, nós tínhamos o foco de comemorar os 40 anos da cooperativa. A livraria de rua mais antiga de Natal, aberta. E em 2018, a gente repetiu essa ideia, essa feira, e tivemos um grande êxito. Porque na primeira, nós tivemos seis expositores. Nós, hoje, em 2018, estamos com 12 expositores, duas editoras de fora, editoras locais e cebos. E esse ano também tem a comemoração dos 60 anos da universidade. A feira abre ao público a partir das 8 da manhã. Até o encerramento do evento, que acontece amanhã, os visitantes poderão desfrutar a variedade do mundo da leitura. O conhecimento é essencial para a gente tomar as nossas decisões. A literatura abre o nosso pensamento. São novas ideias, novas posturas. Então, o que a gente está perdendo em não ler, isso reflete na nossa vida, nas nossas decisões.